Olha aí, ó, grupo de jogo pronto, todo dia no WhatsApp, hein? Todo dia, tá? Fica aí, vamos pra vinheta, eu já vou falar como é que funciona isso daí e vamos pra cima, ver o resultado da Loto Fácil, analisarmos as dicas aí também. Bora lá! E sensacional, gente, hein? Ó, estamos aí novamente aqui no QG e vamos fazer a nossa análise ali, tá? Primeira coisa, deixa eu falar, é a primeira vez que tá aqui no canal? Deixa eu ver se o áudio não tá estourado aqui, ó. Já se inscreve aí, tá? Clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Fácil de Vista. Acho que agora tá certo o áudio, hein? Não perde a gente de vista não, tá? Meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil. Nós falamos de loteria com muito carinho, com muito otimismo, positividade, responsabilidade, tá? Todos os dias aqui no canal, hein? Então não perde a gente de vista, faça parte dessa grande família que não para de crescer, chamada Loto Mais Fácil. E aqui a gente não tem falsa promessa não, tá? Aqui, ó, é a loteria sendo mais fácil de ser compreendida, mais fácil aí de você entender estratégias, esquemas, mais fácil de estar aí ao lado de bons apostadores, buscando bons prêmios nas loterias, tá? Esse é o nosso compromisso aqui de sermos aí também o seu pilar de boa sorte e positividade nas loterias, tá bom? Fechado? Então toca aí, ó, e vem junto, tá? Vou esperar você se inscrever. Vou esperar aí. Aê! Se inscreveu no canal. E tamo junto, gente, fechou? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui também e vamos pra cima, gente. Que sensacional, hein? Meu áudio pode estar dando uma desregulada, mas a gente vai ajustando aí, gente. Sensacional, fechou? Demais, hein? Agora, muito importante, jogo pronto. Adriano, você tinha prometido, faz a semana. Agora vai. Vai funcionar da seguinte maneira. Na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo tem ali um link chamado Grupo Jogo Pronto. O Grupo Jogo Pronto é onde você entra, esse grupo é bloqueado, tá bom? Por quê, Adriano? Porque a gente não consegue bater papo com todo mundo por causa da demanda da quantidade de pessoas, tá? Mas é assim, ó. O grupo é bloqueado, só a gente, só os administradores da Lota Mais Fácil podem enviar mensagem. E todos os dias, pela manhã, nós enviaremos seis joguinhos lá dentro de cada grupo, tá? Pra cada participante, ou seja, são poucos participantes no grupo. Não serão muitos, mas a gente vai colocar seis jogos lá pra você se inspirar e, de repente, fazer eles nas suas apostas, tá bom? As apostas, quando eu faço, quando eu vou gerar elas, passo por um processo de visualização. Ali, ó. Pra fomentar um bom prêmio na nossa comunidade, tá? E ali, a gente, eu vou disponibilizar a partir de uma matriz forte, tá? Pra que se, funciona assim, ó. Pra pegar prêmio, pode sair oito pontos, sete pontos, cinco pontos, pode sair isso, tá? Presta bem atenção aqui, ó, pra você não ficar bravo. Porque sim, pode pegar cinco, seis, sete pontos, entendeu? Mas pode pegar onze, doze, treze, quatorze, quem sabe os quinze, tá? Importante é ter essa maturidade de entender que eu não tô te prometendo dinheiro. Não tô te prometendo lucro. Não tô te prometendo nada disso. Eu tô te prometendo que do meu tempo, do tempo da equipe da Lota Mais Fácil, a gente vai lá disponibilizar jogos prontos pra todo mundo que quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp lá dos Jogos Prontos. Tá bom? Fechado? Tá bom, se entendeu a ideia, por favor, venha fazer parte, clica no link da descrição do vídeo, vai no primeiro comentário fixado, vai ter o link lá, grupo Jogo Pronto, tá? Mas deixa pra fazer isso depois da análise, porque acho que provavelmente já derrubei aqui a retenção do vídeo. YouTube tem dessas coisas aí, mas quer saber? Não me importa, tá? Eu quero você junto conosco e vem junto, vai lá no WhatsApp lá, e a gente vai estar lá pra mandar os jogos prontos, beleza? Não é grupo de bate-papo. É grupo onde nós vamos enviar os jogos prontos pra quem quiser, fechou? Então vamos lá, gente. Vamos ver o resultado aí? Loto Fácil, concurso 2.343, as dezenas sorteadas por ordem crescente, dezena 01, 02, dezena 05, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, dezena 20, 22, 23, 24 e dezena 25, hein? Foram aí as 15 dezenas da Loto Fácil, concurso 2.343 sorteadas aí nessa sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Estava acumulada, será que acumulou de novo? Olha que a soma ficou bem alta, hein? O que você acha? Comenta aí o que você acha. Particularmente falando aqui, eu acredito que tem chance, tá? Pode acontecer de acumular, mas... E faz tempo que eu acumulo duas vezes seguidas aí, me recordem, mas acho que já faz um tempinho, hein? Pode acontecer, gente. Vamos lá? Vamos ver aqui as dezenas sorteadas. Nada que chame muito a atenção, né? Tá tudo bem equilibradinho ali. Aqui, apenas dezena 06 de ciclo. Ah, outra coisa, gente. Gente, muita gratidão a todo mundo que mandou parabéns aí pra minha mamãezinha, né? A minha mãe aí fez aniversário. Mãe, muita gratidão. Te amo demais. E foi muito bacana estar junto com a senhora ontem, né? No nosso seu aniversário aí. E também muita gratidão, meu irmãozinho Renazinho Almeida Trindade aí. Que é aí, irmãozão, né? Estamos juntos nessa caminhada. E contribuiu gravando a análise de ontem aí com muita competência. Com muito carinho que ele faz, todo o conteúdo da Loto Mais Fácil. Todo o atendimento que fez aí e proporcionou que eu estivesse junto com a minha mãe ontem. Pra gente comemorar o aniversário dela. Rê, gratidão, viu? Tamo junto. Porque a gente tem um compromisso também com a nossa comunidade. Então a gente se reveza aqui pra não deixar o canal sem vídeo. Pra deixar todo mundo alegre. Porque é uma coisa que a gente gosta. E a gente é parceiro nessa jornada aí. Fechado? Renazinho, muita gratidão. Ó, tamo junto, viu? Renan que vai voltar bronzeadíssimo lá de Maceió. Que o bicho tá curtindo lá, hein? Tem aí o poder de trabalhar remotamente, né? Todos nós. Eu estava lá também recentemente. Nos vimos por lá. Foi demais. Queria mais tempo aproveitar. Uma região linda, 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 linda. Com muita estrutura e muito bacana lá o Maceió. Valeu, gente. Precisava desse agradecimento. Sei que você não gosta desse cabrabo que a gente fala. Mas eu precisava desse momento pra agradecer a nossa comunidade. Eu, Renanzinho, e toda a equipe e o time da Loto Mais Fácil aí. Fechou? Vamos lá, gente. Voltando aqui pra análise. Nós tivemos o seguinte aqui, ó. Um resultado de sete pares e oito ímpares. Estava na classezinha amarela, né? Eu não tinha salvas classes aqui, gente. Mas, ó. Classe amarela, sete pares e a probabilidade também. Então, ficou tudo certo. De termos aí um resultado de sete números pares. Fica agora com a tendência de cinco, seis ou oito números pares, hein? Cinco, seis ou oito números pares. Toma nota aí e deixa salvo. Cinco, seis ou oito números pares. Já na sequência, nós tivemos um resultado de dez números repetidos. Classe amarela, tá bom? Tudo certo entre as tendências. Mantenha aí as duas outras tendências mais atrasadas aí. De oito e doze números repetidos, tá? Oito ou doze números repetidos. Fechado? Demais, gente. Na moldura, tivemos dez números da moldura. Classe amarelinha, ó. Nada muda, hein? Concurso aí. É, dois, três, quatro, três com dez números da moldura. Mas mantenha aqui, ó, boas condições atrasadas de oito, nove, doze ou treze números da moldura, tá? Eu particularmente ali jogaria mais, jogaria, né? Se fosse fazer teimosinhas, até vale a pena fazer pra oito ou treze números da moldura. Porque se pegar numa condição dessa, as chances de prêmio ficam muito, muito altas. Muito boas. É isso aí mesmo. Vamos lá, gente. Na sequência, vieram cinco números primos também aqui, ó. Tendência amarela. Tá tudo certo, hein? Tendência amarela mantendo aí seis ou oito números primos aí de tendência forte pro concurso do sabadão do sucesso, hein? Sabadão do sucesso é demais aí. Já nos Fibonacci vieram três, classe amarela também, tudo certo. Tá bom? Vai vir quatro pra classe verde, sai cinco de curva pra nós. E ficamos aqui, ó, quatro ou seis números Fibonacci como tendência pro concurso do sábado. O dois mil trezentos e quarenta e quatro, como vou, hein? Concurso dois mil trezentos e quarenta e quatro nesse sabadão, dia nove de outubro de dois mil e vinte e um. Na sequência, nós tivemos aqui múltiplos de três. Vieram cinco, classe intermediária, sequência aí de três concursos seguidos com cinco múltiplos de três, hein? Acredito que possa quebrar aí essa curva. É uma probabilidade natural, tá? Por isso que acontece com maior frequência, mas as tendências estão ali agora pra quatro múltiplos de três, seis, sete ou oito múltiplos de três. Até que quatro vai vir aqui, ó, pela classe verde. Fica no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho no final, tá? Então assiste aí com calma. A gente já já tá finalizando a nossa análise bem completa, com muita calma, a gente conversa no final aqui. Bora lá. Tá, gente? A soma de duzentos e vinte e oito ficou altíssima, né? Classe vermelha ali, ó, difícil de acontecer. Padrão de linha com três, um, dois, cinco e quatro. Padrão de coluna com dois, quatro, dois, três e quatro, hein? E aquilo que a gente sempre, sempre fala. Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo com a redução das suas apostas, vale a pena manter linha cheia ou coluna cheia sem problema nenhum. Não tá errado, tá? Porque nem tem certo e nem tem errado. Tem aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Se alguém soubesse o que tem que fazer, a loteria nem existiria, tá bom? Então não caia aí quem fala, é isso, é errado. Não tem errado nem certo, pessoal. A sorte não escolhe técnica. Fechou, gente? Preciso falar. Faz parte da lota mais fácil. Nós vendemos bolões, ó. Tem muita gente vendendo muita promessa. Ah, você faz 14 pontos com frequência. Não faz. Precisa de muita aposta e sorte, tá bom? A não ser que seja vendendo esquema. Vendo aqui meu esquema, assinatura. Aí é lógico que vai pegar prêmio sempre lá, porque é sempre na teoria, né? Ou ali com alguém da comunidade por causa da probabilidade, tá? Mas assim, bolão garantindo prêmio com frequência. Algo de errado não está certo. Fechado, gente? Porque funciona, né? Não dá pra pegar prêmio sempre. Quem diria que conseguíssemos garantir pelo menos um 14 toda semana. Mas só dá pra ganhar se jogar. Não tem como saber quando a gente vai ganhar, né? Senão só jogava naquele dia. E só 2,50 no jogo que fosse ganhar ainda. Tá bom? Deixa o like ali e vamos pra frente, pessoal. Vamos conferir aqui nossas dicas do último concurso? Mentira, gente. Eu não peguei as dicas ali da análise de ontem, tá? Então a gente vai passar batido aqui hoje, porque eu não deixei salvo. Senão eu vou me enrolar demais copiando das dicas que o Renanzinho deixou. E depois ali eu faço uma conferência e mando lá no Telegram, beleza? Quem está lá no Telegram mais tarde eu vou mandar lá. Vamos pegar as dicas pro próximo concurso, que é o grupo A. Tá aqui, copiei, trouxe pra tela do painel, colei aqui, ó. E vem pra nossa tela, gente, ó. Já aí na tela, hein? Sem delongas, desse jeito. Até fala pra mim se você prefere assim. A gente já vai direto pras dicas ali, faz análise das dicas, não precisa nem conferir. Comenta o que você acha disso, tá bom? Pega aí na tela. Tem 5 números de falha, 5 de fixa, nem de 16, de 17, de 18, de 19, de 20... É de 21 dezenas pra você se inspirar e vir junto com a Lota Mais Fácil pra chegarmos no premião, hein? Sensacional, pessoal. Ó, tamo junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada, hein? Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo. E a gente segue em frente, hein? Fechou? Pega o print. A gente não volta nessa tela. Ó, primeira coisa que eu quero falar é muita gratidão. Por você estar aqui conosco, tá? Cada inscrito, cada mensagem, cada interação, compartilhamento, tudo. Faz uma diferença enorme pra gente. A gente respeita demais cada um. Até muitas pessoas chegam sem conhecer de loteria. A gente explica com calma, explica os bolões. Faz um trabalho ali, ó, de formiguinha. Só participa dos bolões da Lota Mais Fácil. Até então, quem fala conosco. Ou seja, pra você participar do bolão, pra chamar a gente no WhatsApp lá, vai falar com alguém da Lota Mais Fácil, da nossa equipe, nosso time. Aqui é a grande família da Lota Mais Fácil. Aqui serve uma grande família de apostadores no país inteirinho. E pessoas de fora do Brasil também, que são parceiros, amigos, colegas, clientes aqui da Lota Mais Fácil. Tá bom? Não tem falsa promessa. Mas a gente tá aqui tratando todo mundo com muito respeito. E prestando um serviço de qualidade, fazendo os jogos todos certinhos lá. Enviando aí as apostas digitalizadas a todos os participantes. Clareza com as informações, lista de participantes. Gente, completo. Tá? Vem lá, faz parte aí. A gente tem muita gratidão a todo mundo, tá? Em troca, a gente tá aqui com o canal. Tem análise todo dia, dia de sorte. Tem aí Loto Fácil, ó, muito conteúdo. A gente tá preparando muita coisa bacana que vai vir também, tá? E entre elas aí, mais uma vez a gente tá ali trazendo, né? Um grupo, trazendo mais uma vez Jogo Pronto, tá? Uma vez a gente fez aqui, ó, manda um WhatsApp e a gente vai mandar Jogo Pronto. Não fazem ideia da quantidade de mensagem que a gente recebeu. Agora a gente vai tentar facilitar. Vai na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. São os dois momentos ali. Você vai ter um link pra participar do nosso grupo de Jogo Pronto, tá bom? E pela manhãzinha lá, Camila da Lota Mais Fácil, Priscila da Lota Mais Fácil, vão encaminhar lá os jogos que vão montar logo pela manhã, tá bom? Quem não sabe, eu tenho hábito, acordo cedinho. Manda mensagem lá no Telegram, bem cedinho mesmo ali, sempre com um ponto motivacional. Gosto de inspirar, tentar, né, gente? Não consigo inspirar, mas eu tenho desejo de tentar inspirar ali o maior número de pessoas a ter um dia mais animado, um dia feliz. Então, naquele momento que eu tenho pela manhã de fazer meu processo de visualização, né, pra buscar ali a materialização das coisas que desejo, as coisas boas que quero pras pessoas que eu amo, as pessoas que eu quero bem, que estão todas aí à minha volta, a nossa comunidade toda, premiações dos nossos grupos pra nossa comunidade. Nesse momento, agora, a geração ali da nossa matriz com jogos prontos pra distribuirmos nos grupos, tá bom? Então, vai lá na descrição do vídeo, vai no primeiro comentário fixado, clica, entra no WhatsApp lá, o grupo tá bloqueado. Só a gente manda mensagem a partir de amanhã, já nesse dia 9, vai ter jogo pronto. Quem sabe a gente comece com o pé direito também, fechou? Estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos. Gente, era isso pra hoje, chegou até aqui, coloca aí, palavra-chave de hoje, é um puxão de orelha aqui, eu sei que não pra você que compreende, mas pra aqueles que estão aprendendo, né, que a gente não tá prometendo dinheiro, tá? Então, coloca ali, ó, não tem falsa promessa, tá? Isso faz uma diferença enorme pra nossa comunidade, pra todo mundo que lê os comentários, um grupo forte, gente, pensa comigo nessa palavra, nessa frase, usei muito, 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 muitas vezes já. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos, tá? Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Coloca aí, já falei centenas de vezes essa frase, mas hoje ela é muito importante também. Presta atenção nela, né, mas a mensagem de hoje, a palavra-chave do vídeo é não tem falsa promessa aqui com a Lota Mais Fácil, fechou? Estamos juntos? Desse jeito, né? E vamos lá, gente, ó, muita gratidão, obrigado por esses minutos que nós estivemos juntos aqui, seguimos em frente e não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa um like poderoso, faz um comentário, compartilha com seus amigos e vem junto com a Lota Mais Fácil em direção aos grandes prêmios. Bora? Tamo junto, gente. Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, jogos que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais! Tchau! 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 Tchau!